Fala pessoal, estamos aqui no loteamento Paraíso, aqui na cidade de Poconselho, é colado com a cidade, viu pessoal? Loteamento novo, colado com a cidade. Loteamento Paraíso. Ótimo acesso, moto localização, uma vista muito linda, pessoal. Muito agradável, viu aqui? Bem ventilado, clima muito bom, como vocês estão vendo. Acho que vocês dão para perceber aí, né? As árvores se balançando. Então, estamos aqui, é um loteamento novo, ele ainda não tem água e não tem calçamento. Pessoal, ainda não tem água e não tem calçamento. Ele tem algumas, algumas casas estão encanadas, deixa eu mostrar até aqui para vocês, ó. Algumas casas estão encanadas com a água, que vem daquela chácara lá, pessoal, da chácara de Ronaldo, daquela casa amarela, que você já tem umas duas filmagens que eu fiz dela lá, aquela chácara lá muito ou tem um poço lá com uma vazão de 5 mililitros, poço artesiano, com uma vazão de 5 mililitros por hora. E ele encanou para algumas casas aqui, poucas casas, mas ele não encanou mais. Mas quem estiver adquirindo aquela chácara e quiser fazer esse empreendimento, de encanar para todas as casas e ficar cobrando uma taxa, é uma ótima oportunidade também. E nessa feita, pessoal, a oportunidade de hoje, de agora, né, na realidade, é esse terreno aqui. Ele pega aqui dessa cerca, ele pega aqui dessa cerca e vai um pouco para frente desse primeiro poste aí. São oito terrenos aqui, são oito terrenos, cada terreno 7 de largura por 20 de comprimento. É um lote com 140 metros quadrados e o total dele vai dar, deixa eu somar aqui para vocês, a frente dele, pessoal, vai dar com oito vezes sete, a frente dele dá 56 metros, 56 por 20. Então vai dar, ele completo, né, quem quiser comprar ele completo, é um lote com 1120 metros quadrados. Então dá uma excelente chácara, 1120 metros quadrados, viu? Ou então se quiser comprar um lote, quiser comprar dois, três, quatro, fica à vontade. São oito lotes, cada um sete por 20. Cada um, pessoal, cada um é cinco mil reais, cada lote é cinco mil reais. Juntando os oito, oito vezes cinco dá 40. Tem aquele descontozinho, tem aquele chorinho, né, quem comprar. Comprando um também a gente se ajeita, viu? Então ele pega essa frente todinha aqui, a gente vai entrar dentro do terreno e vou mostrar para vocês aí em detalhe. Documentação toda ok, ótimo acesso, uma ótima localização, já tem energia, já tem internet. Aqui pega muito bem rede celular, viu? Já tem vários moradores aqui próximos. Esse aqui o pessoal mora ali embaixo, mora. O pessoal mora ali em cima, viu? Aqui do lado é uma fazenda. Então é um local muito tranquilo. A gente vai entrar aqui e vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal, o terreno está aqui, ó. Ele está todo limpinho, né? Os vizinhos aqui, eles plantam aqui, colocam roça. Está todo cheio de fava, né? Olha aqui, ó. Está todo cheio de fava, ó. O milho já foi colhido. Tem feijão de corda também, ó. Feijão de corda por todo canto, né? Feijão de corda é uma terra boa. Ele é um terreno inclinado, pessoal, né? Não muito inclinado. Ele não é muito inclinado, ele é levemente inclinado. Então é um espaço muito bom. Ou você está fazendo sua chacra. Ou então construir sua casa, né? Ela vai ficar toda livre. Construir a sua casa aqui, ela vai ficar toda livre. Aí dá para você criar o seu animal, o seu cachorro, sua galinha, sua ovelha. Até uma vaquinha dá para criar aqui, pessoal. Você comprando ração, né? Para dar a ela. Aqui do lado, essa linda fazenda aí, ó. Aqui do lado, essa linda fazenda. Então são oito lotes aqui, pessoal. Oito lotes. Sete por vinte cada um. Cinco mil reais cada um. Juntando tudo, quarenta mil reais. Mas tem o preço de vender. O limite dele é até aqui, ó. Olha a visão que você vai ter. Uma visão privilegiada. Uma visão panorâmica. Né? Então tá aí, pessoal. Mais essa oportunidade para vocês. Aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Esse lote aí, com cinquenta e seis metros de frente, por vinte de fundo, dá um lote com mil cento e vinte metros quadrados. Viu, pessoal? Vou finalizar por aqui. O meu contato é o TID 879-8118-1600. Pode me ligar, mandar mensagem. Faça o negócio também à distância. Prepara a documentação e manda para o seu endereço através de carta registrada. Viu? Pode me seguir na rede social. Instagram, Facebook, YouTube, né? Eu do Estouro Soares. Você que tá chegando aí agora. E você também que já nos assiste, que ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal. É importante. Ativa o sino, deixa o like, comenta, compartilha. Vou tá olhando todos os comentários e respondendo a todo mundo lá. Viu? Pézinho de Guandu, ó. Esse é um pézinho de Guandu, pessoal. Aqui o pessoal faz café. Ele é tipo um feijão, né? O pessoal faz café dele também. Então tá aí. Tem... É a fruta que tem aqui. Ele tem uns pésinhos de Guandu espalhados. Fava, feijão de corda, milho. Muito bom aqui. Todo cercadinho. De frente aqui, né? Avenida principal. Internet ali de frente, energia. Viu? Então tá aí. O meu telefone no cantinho da tela. Um versículo também é no cantinho da tela. Viu? Nosso amigo Scherlano aí na câmera. Segue ele lá também no Instagram. Então tá aí, pessoal. Vou sinalizar por aqui. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, dia 22, é? Dia 22. Hoje é 22 de novembro. Viu, pessoal? A belinha... Eu não trouxe a belinha que a belinha tá prenha. A novidade aí. A belinha tá prenha, né? Então vamos só aguardar ela para e aí ver quantos cachorrinhos vai... Ela vai para e tá lá. Aí eu tô preferindo deixar ela quietinha em casa. De ver que tá trazendo. Às vezes, de repente, pode acontecer alguma coisa. Ela levar algum surto. Então é isso daí, pessoal. Muita novidade aí essa semana, viu? Pra todos vocês. Muita novidade do canal. Quero tá fazendo todo mês uma live. Vou organizar pra todo mês tá fazendo uma live, se Deus quiser. Viu? Uma live aí pra vocês. E mandar um abraço pra todo o pessoal aí do Brasil. O Brasil aí. Todo o Brasilzão aí. Todos os estados, todas as cidades. Fora do Brasil também. Recente mesmo eu tenho fechado negócio com o pessoal da Itália, do Japão. E muita gente do Brasil aí afora. Gente da cidade também, de bom conselho, né? As pessoas me encontram. Edson, eu lhe assisto e tal. Isso é muito gratificante. Gosto do seu conteúdo. Gosto do seu trabalho. Isso é muito gratificante, pessoal. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês. Que faz a gente desenvolver esse trabalho e dar certo. Só tá dando certo através, em primeiro lugar, de Deus e através de vocês. Viu, pessoal? Tem isso daí. As pessoas... Edson, manda um abraço. É muita gente, pessoal. Às vezes eu esqueço. Tem a questão do... Edson, anuncia meu terreno. Anuncia uma casa minha. Um sítio meu aqui em São Paulo. Recife. Minas Gerais. Mas, pessoal, também não tenho condições. Só anuncio aqui na nossa cidade. Aqui na nossa região. Então, no último caso, no último caso, uma cidade, circo vizinha. Estamos localizados a 250 quilômetros do Recife. 170 de Maceió. Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Valeu? E aí Obrigado.